E aí e vamos lá tentei voltar aqui com a nossa live né esperar a galera chegar e vamos lá galera então vocês não pegaram essa parte né eu pintei aqui mais mais ó eu apertei mais apertei não né coloquei mais tinta aqui nessa parte e depois eu vim só dando a clareada ó nessa parte aqui aqui ó desse lado que eu pintei todo né eu pintei ele todo com esse roxo beleza ó a live caiu né estamos de volta aí com nossa live beleza aí galera ó agora aqui eu vou fazer a mesma coisa só que aqui ó eu só vou fazer aqui em cima ó vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui nessa aqui ó só que eu vou fazer ele menos só fazer só aqui ó e assim ó ó só um pouquinho beleza e aqui desse lado aqui eu vou fazer a mesma coisa ó galera que estava na live né vai ficar eu nem vi só que já retornam fazendo outra ó beleza pintei essa montanha pintei essa e pintei aquela ali assim mesmo ó estou usando roxo não sei se as cores vão combinar tanto né mas vamos ver vamos ver como vai ficar agora eu vou pintar com esse rosa só que eu só vou pintar essa e aquela ali essa aqui eu vou pintar não ó vou pintar agora com rosa aqui por cima e olha como vai ficar maneiro ó agora estou pintando na diagonal né na diagonal e fazemos traço desse jeito ó e olha que maneiro efeito legal beleza já fiz aqui e agora eu vou fazer aqui ó mesma coisa que eu fiz nessa vou fazer essa aqui que são as as montanhas que estão por trás vou deixar um pedacinho do branco ali e assim mesmo deixa um pedaço do branco aqui também aqui vou dar também uma só uma é uma leve vou fazer muito não e eu posso fazer nessa diagonal aqui que vai ficar bom que eu faço um traço aqui nessa diagonal beleza só essa parte de cima olha que maneiro já tá legal né show de bola galera vamos encher de like né nossa live caiu aí agora ó com laranja esse aqui é um laranja até mais escuro do que aquele outro eu vou usar esse mais escuro não eu vou usar o mais caro vou usar esse mais claro eu vou usar o mais claro vou contornar aqui minha lua meu sol né meu sol minha lua e vocês acham entender aí né e agora vou fazer os risquinhos ó na horizontal assim ó beleza e eu já contornei agora ó nessa parte aqui nessa parte aqui eu vou fazendo assim ó e esse aqui é o mesmo laranja que eu usei aqui na terra na terra ali né e aqui também vou usar aqui e aqui também ó já estamos terminando né tomara que nossa live aguenta aí até o final ó vou fazendo um pouquinho aqui agora agora na parte de cima e aí a galera me abandonou né galera que tava vendo a live lá e caiu galera parou agora eu estou usando um um laranja mais escuro e aqui eu quero que ele fica mais escuro ó e aí e aí e aí e aí e aí eu vou fazendo aqui e aí e olha que massa e encontrando com esse e laranja mais claro e aí e os pontinhos ali você pode pintar mesmo assim ó da cima não tem problema não e beleza eu não quero mais laranja aqui não ó laranja escura só essa parte de cima e olha que maneira tá legal né já tá maneira não tá a hora que entrar o o contorno de preto vai dar um chão no negócio né agora galera vou pegar o amarelinho e essa parte que ficou branca e eu vou passar né o amarelo ó vai ficar algumas partes branca também e aqui eu passei da linha né e depois acho que nem o contorno vai dar jeito ali não tem problema não o negócio é que vocês o negócio é vocês entenderem né entender nossa paisagem aí que maneiro ó lembrando que nosso curso online vai ter outras técnicas né maneiras vão ter várias técnicas vai ter muita coisa legal muita dica bacana e no nosso canal também né a gente vai sempre a gente não vai parar não né a gente vai estar sempre fazendo muita coisa muita novidade trazendo muita novidade aí no mundo das artes pra vocês valeu esse ano eu vou fazer muita coisa vou fazer encontro com a galera que gosta de desenho vou participar de alguns eventos né vou fazer mais surpresa aí pros alunos quem sabe aí você não não leva um susto aí quando eu chegar na tua escola né na tua casa olha que maneiro ficou show né ó já tá maneiro agora nós vamos fazer o contorno eu vou usar até uma canetinha mais mais grossa a ponta mais grossa e vamos lá vamos fazer agora ó primeiro eu vou fazer o contorno vou dar uma engrossada nesse contorno ó deu uma engrossada agora vai ficar top olha que maneiro já tá legal né vou virar aqui ó fazer essa parte aqui beleza agora vamos fazer aqui ó esse contorno ele é bom porque se você sair um pouquinho da tinta dá pra dá pra acertar né aí galera não tem problema não se você não tiver a canetinha faz com lápis de cor mesmo pode fazer com menos cores né vou fazer um depois todo preto e branco dá pra fazer com outro tipo de caneta vou fazer com essa caneta comum que a gente leva pra escola né até com lápis dá pra fazer só com lápis comum lápis de desenhar só fazer sombra e luz vai ficar bem bacana vou fazer um pra vocês beleza ó contornei cadê a galera do like aí vamos dar like galera vou esperar a galera dar like ali ó deixa eu ver o like galera tá maneiro o desenho galera tá gostando ah sobre a folha a galera tá perguntando se tem uma folha própria essa folha aqui é aquela papel sulfite né que a gente usa na escola pra fazer os trabalhos da escola né beleza eu tô achando que essa música tá muito alta agora sim agora vamos pro desenho né beleza ó primeira coisa que eu vou fazer vai ser minha linha do horizonte ó vou fazer minha linha do horizonte já tá legal né vou fazer ó uns rabiscos assim ó pouca coisa mas vou fazer tipo um sombreado com o preto ó a gente vai fazer um tracinho mesmo ó sem problema passar aqui por cima da da estradinha não ó vou fazer bem escuro essa parte lembrando que eu não estou fazendo com a caneta preta comum da mesma marca porque minhas canetas pretas já estão tudo acabando né acabou a tinta eu vou ter que comprar mais caneta tem que ver se eu consigo aí com os patrocinadores aí também né mais canetas pra gente beleza olha só já tá legal né agora vem o pulo do gato agora a gente vai agora a gente vai finalizar vou finalizar agora deixa eu baixar um pouco de tinta ó tem que apertar essa caneta tem que apertar pra tinta sair beleza agora vamos lá vamos finalizar só falta pra gente terminar nossa paisagem nossas árvores ó nossos pinheiros eu vou fazer uma linha reta e vou preencher isso aqui ó onde eu vim preenchendo ó todo tortinho né ó aí vem afinando ó a copa da árvore ó deixa algumas partes brancas não tem problema não olha que maneiro ó um pinheiro ficou pronto vocês viram como é fácil? vamos fazer outro aqui vou fazer esse aqui ó ó esse aqui eu vou fazer mais fininho ó olha que bacana assim mesmo a gente enche bem baixo e depois vai ó fazendo bem fininho em cima olha que legal olha que maneiro galera eu me amarro nesse desenho né ó mesma coisa fiz uma linha e agora vou afinando ó que a ponta não tá muito boa essa ponta dessa caneta não tá muito boa deixa eu tentar fazer com essa mais fina ah essa aqui tá melhor olha que bacana muito show né vamos lá vou fazer agora essa aqui ó tem que fazer o tracinho primeiro pra não perder né olha que legal vamos lá galera deixa bastante like aí vamos trazer a galera pra ver a nossa live a galera gosta aí de desenho né a galera tá sempre curtindo os desenhos aí tem vídeo novo no canal quem viu o vídeo de hoje aí quem viu o vídeo de hoje levanta a mão ó aqui ó fazendo mais essa aqui olha que bacana não vou nem fazer mais eu acho que já tá legal essas aqui a galera tá gostando né a galera tá colocando em top mano olha lá eu gosto de desenho muito bom muito top beleza ó vou fazer outro aqui agora vou fazer já fiz essa vou fazer da parte de cá aqui no meio não vou fazer ó já estamos finalizando né ó eu vou mandar salve aí pra galera na hora que terminar aqui olha que maneiro ficou bem bacana né vou fazer outro aqui essa aqui eu fiz ela menor olha que legal agora eu vou fazer essa aqui grandona a gente preenche bem aqui embaixo e depois a gente vai diminuindo os pinheiros né vou fazer várias paisagens aí pra vocês fiz aquela do lobo a galera se amarrou né muita gente fez ah galera quem quiser galera que tem instagram eu tô postando lá nos meus stories o desenho da galera o desenho dos inscritos então quem quiser tem que fazer o que? tem que me marcar no story né você posta uma foto no seu stories lá do instagram me marca porque aí chega pra mim eu consigo compartilhar a gente ganha tempo né e dá pra postar o de todo mundo aí a galera vai lá no instagram de vocês lá vocês ganham mais seguidores olha que maneiro olha que maneiro tá bem bacana né agora pra terminar vamos fechar essas aqui ó vou fazer essa aqui eu vou postar depois esse desenho lá no instagram aí a galera que participou da live pode colocar né eu estava nessa live eu vi você fazendo ao vivo é bem bacana olha que maneiro show né ainda falta uma vou terminar vou fazer mais uma bom isso aí galera vamos chegar dando like vamos estourar o like né quem consegue dar like aí com o nariz quem conseguir coloca aí eu consegui a gente sempre faz um desafio maluco né e a galera consegue a galera tá sempre conseguindo olha que maneiro show de bola né só que esse aqui eu achei que foi muito muito esmilingüida vou dar uma aumentada nela vou fazer ela pra cima e pros lados olha só que massa galera muito bom não ficou se quiser dar um contorno né mas não precisa não dá um contorno do desenho de levinho só pra aparecer mais as marcas ali mas não precisa né já ficou bem bacana tô fazendo aqui de bombeira olha que show ah faltou vamos fazer umas gaivotas o que vocês acham fazer um umas gaivotas não né um urubu não uns pássaros ó esses aqui que estão maiores estão mais perto olha que maneiro olha que legal é um tracinho pra cá menor e um maior olha só olha que show e é isso aí galera esse foi minha dica né meu desenho de paisagem muito simples muito fácil você que acompanha nosso canal aí vai conseguir fazer pô facinho né vai brincar dá pra fazer e tirar onda lá na escola o que vocês acharam vocês gostaram deixa o like né se gostou deixa o like aqui tá muito branco eu vou fazer o seguinte eu vou dar mais uma escurecida aqui ó só pra não ficar muito branco olha lá ficou melhor né ó aqui tava muito muito esbranquiçado vou deixar só o sol o sol aqui tá amanhecendo o dia né eu poderia ter feito uma outra com um tom de azul acho que ficava melhor mas tá beleza eu achei que essa cor ficou super top a galera aí a galera tá falando que deu like pro nariz então galera foi as canetinhas ó da compactor a compactor color essa aqui ó é um estojo ela vem se eu não me engano 24 cores né grandona vem canetinha pra caramba ó esses foram os tons os tons que eu usei ó eu usei esses tons aqui essa foi a compactor color que eu usei aí eu usei também uma pochca né pra fazer o contorno usei uma lapiseira ponta 05 ela é bem fininha essa lapiseira é bem fininha usei uma borracha borrachinha depois pra apagar tudo lá né borrachinha branca molinha que eu gosto muito usei também uma moedinha de 50 centavos pra fazer o ali o sol né a lua esses foram os materiais o papel a folha que eu usei essa folha que eu usei é papel sulfite né papel sulfite A4 tamanho A4 e é isso aí galera espero que tenham gostado do vídeo a nossa live ficou ficou bem legal foi bem rapidinho né a primeira não deu muito certo mas deu eu vou deixar as duas lives aí no canal quem não assistiu o início só entrar aí no canal né procurar aí nos vídeos aí tem a primeira parte essa aqui é a parte 2 valeu então é isso aí galera galera que é salve vou mandar aí ó pro game pro Cauê pro Cadu pra Aline Silva pro Laete mas pra quem? pra Luiz Gustavo pro Jackson pra Yasmin pro Flávio pro Matheus Cauã pra meu mundo de desenhos pro Guilherme Gameplay pra Deise pra Fernanda Kelly pra quem? pra Live Love pro David pra Ana Júlia Micael Domingos Ian Fernanda Kelly Fernanda Kelly eu já mandei pro Light o Light aí mandou o Light aí mandou mandou até um real aí pra gente pra Francisca pro pra Ana pra mais quem? pra João Giba pro Gui Mito pra Keila Mara pra Cris pro pro Kaique Martins pra Anaís pro Rian Ribeiro pra Júlia Ribeiro também né pro William Souza pra Islayne Augusto eu acho que é isso mesmo pro Ávila pra Ana Lívia Gomes pro Igor Santos canal Brincadeira Edinaldo Guilherme Igor o Vinícius o Leandro é muita gente galera o Otávio Game o Des Game Des Game né Camille pra Camille de novo Leandro José Matheus Messias pra Joyce pro Otávio Games eu já acho que já falei é pro Abinael isso mesmo Marcelo Augusto a Kathleen Dilvan Rodrigues o Irmãos Games né pro pra deixa eu ver mais quem aqui Beatriz Ribeiro Chavão Game Adriana Farias Vitor Matheus é mais quem? vamos lá Wendel Chorão Vitor João Giba mais quem? tem gente chorando aqui deixa eu ver quem tá chorando aqui ó tem um chorando aqui o João Giba já mandei tô emocionado cara valeu a galera tá emocionada deixa eu ver mais quem pro Pedro Henrique pra mais quem? agora a galera já tá repetindo né Nicole Panda pra Lúcia pro Lázaro pro Danda pro Adriele pro Luiz Gustavo pra não tem tanta gente cara não consigo não pro Major Rocha Major Rocha brigadão aí tamo junto Cacaio pra quem mais? pro Gabriel ele botou mito Gabriel show de bola galera a bateria do meu celular tô gravando no meu celular a bateria do meu celular já deu aqui menos de 15% agora não vai ser a live a internet que vai cair não agora é o é o meu celular que tá que tá ruim valeu galera grande salve aí valeu mesmo quarta-feira 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 quarta não quarta não quarta não vai dar não vamos fazer o seguinte então quinta-feira quinta-feira tem desenho de animes na quinta-feira tem desenho de anime cedo quando for umas 8 9 horas a gente faz outra live valeu? combinado assim? então é isso aí galera grande salve grande abraço é isso aí